Olá galera do meu canal, Marcelo com seca, meu jeito simples de viver, galera tudo bem com vocês? Olha aqui galera, vou mostrar meu gráfico para vocês, esse aqui é nosso, chama Tigrão o nome dele chegou numa fome aqui miando, agora ele está comendo, o nome dele é Tigrão, né Tigrão, Tigrão, olha ele está gostando, danado galera, estou tratando do gato aqui, esse gato é nosso, chama Tigrão, ele é manhoso galera, se o coxo não tiver ração, não é cheio de ração, ele não come, ele fica miando o que é, aí você enche o coxo e ele come, aí ele come um pouquinho para ele sair, volta, vai andar um pouco, daqui a pouco ele volta ele é um gato mancinho, mas é manhoso, olha eu vou te falar, né Tigrão, isso é fogo né olha aí galera, ele gosta que faz isso nele, ele dorme, olha isso, a cara dele, olha como ele fica, olha galera, olha isso, olha isso, olha, olha olha, olha, olha isso, olha, né Tigrão, oh, danado né, esse gato é manhoso gente, todo mundo passa, ele está deitado lá fora na rua, o povo gosta dele, pega ele no colo, dá carinho para ele, ah, você imagina né, como é que ele fica né, olha isso, ele adora isso, beleza, é isso aí galera, curte aí, comente, se inscreva no canal, tá, Marcelo Fonseca no jeito simples de viver, e ative o sininho, para vir novos vídeos para vocês, tá bom galera, obrigado, ficam todos com Deus, olha aqui, comendo de novo, mas ele come um pouco, daqui a pouco ele vai andar um pouco, é isso aí galera, obrigado tchau